Olá alunos, alunos e aluninhos! Bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada! Aqui quem fala é o professor Rafael Rapa e continuando o nosso curso de Blender vamos aprender como que a gente consegue modificar o tamanho de um vídeo que a gente adiciona ao projeto ou até mesmo uma imagem e com essa ferramenta de redimensionar o vídeo mudar o tamanho dele permite que a gente possa botar um vídeo sobre o outro ou vários vídeos que ocupem o mesmo espaço então vamos começar? é bem fácil e vocês vão ver agora primeira coisa eu vou utilizar nesse projeto dois vídeos que é um jogando CSGO e outro é o jogando do jogo SuperTrux Race então esse vídeo eu gravei para ter como exemplo aqui na aula então você vai precisar de dois vídeos seja que você gravou com sua câmera que você baixou na internet qualquer vídeo que você quiser e aqui eu tenho duas imagens para utilizar o meu projeto beleza? o que eu vou fazer? eu vou clicar aqui no primeiro vídeo vou clicar arrastar e soltar aqui dentro beleza! vou clicar no outro arrastar e soltar aqui um pouquinho para cima então aqui para baixo ele tem o arquivo de filme e o arquivo de áudio do primeiro vídeo que é o SuperTrux Race e aqui tem do CSGO como eu quero colocar esse vídeo um sobre o outro imagina dois áudios imagina duas pessoas falando ao mesmo tempo às vezes não dá certo então por isso que esse arquivo aqui que representa o áudio de cada um a gente deleta você clica aqui deletar aqui também ó deletar beleza! então como eu quero usar esse efeito deixa eu dar um zoom aqui para a gente ver melhor eu usei a rondando do mouse como eu quero dar esse efeito de um vídeo sobre o outro se eu tiver os dois áudios ao mesmo tempo não fica legal então não vale a pena às vezes vale a pena você botar uma música de fundo mas dois áudios ao mesmo tempo não fica legal então ajeitando isso o que a gente vai fazer? esse primeiro arquivo meu de vídeo né eu vou clicar o botão de direito e vou selecionar ele beleza! observe que agora ele está selecionado eu venho aqui ó adicionar faixa de efeito em faixa de efeito temos várias opções que a gente foi aprendendo ao longo do curso e a gente tem aqui adicionar o efeito transformações pronto ele vai adicionar essa faixinha verde ó tá vendo? essa faixa verde está ligada a esse primeiro vídeo que não tem nada a ver com o vídeo de cima beleza? então ela é única é um efeito para adicionar para esse vídeo aqui do lado direito vai ter várias opções a gente vai descer um pouquinho e vai ter a opção de posição e a opção de escalonar essas duas opções permite que você redimensione o seu vídeo e modifique o o tamanho dele também você pode posicionar qualquer lugar da da sua tela ou redimensionar ele beleza? eu vou fazer o mesmo efeito com outro vídeo ó botão direito adicionar faixa de efeito transformações é só isso ó você só saber que você adicionar adicionar faixa de efeito e transformações está relacionado a redimensionar e movimentar seu vídeo e até rotacionar você pode girar o vídeo tudo nesse efeito é tudo imputido é como se fosse um canivete suíço tudo nele como que a gente vê isso na prática? escalonar ele vai redimensionar a largura e a altura proporcionalmente por exemplo ele tem um valor 1 aqui eu vou botar o valor 0.5 olha só o meu vídeo foi diminuído quando você diminui aqui em cima horizontalmente que é o X o Y que é o vertical dele você vai diminuir também por igual por quê? porque se você esticar muito o vídeo a largura dele ele fica muito ruim então se seu vídeo tem um tamanho mantenha a proporção dele qual a proporção dele? é sempre utilizar o valor que você usa em cima o valor embaixo se você não quiser fazer isso manualmente você pode marcar essa opção escala escala uniforme ele vai fazer os dois ao mesmo tempo se eu colocar 1 ele vai aumentar exatamente a largura e a altura ao mesmo tempo se eu botar 0.5 ele vai diminuir proporcionalmente 0.2 proporcionalmente não importe o valor que você usar beleza? então você escolhe qualquer valor olha só 0.3 0.4 vários valores que você pode utilizar posição tem a ver com o quê? onde ele está na sua tela por exemplo x é horizontal só você gravar isso y vertical x é horizonte horizontal então se eu colocar aqui o valor 1 ele vai mover um pouquinho para a direita se eu colocar 20 eu mudei meu vídeo aqui para a direita olha que legal agora vamos ir para o vídeo de baixo mas antes disso observe que atrás do meu vídeo ficou uma área transparente essa área é conhecida como área transparente como eu disse que é representada por esse tracejado aqui tá vendo então para que um vídeo sobreponha o outro esse aqui de cima que está selecionado a gente vai vir aqui um pouquinho para cima que a gente já aprendeu a fazer isso em mesclar a gente coloca sempre alfa por cima para um sobrepor o outro então sempre quando você tiver algo em cima algo embaixo e você quer e tem a parte transparente você sempre coloca aqui alfa por cima beleza e agora a gente vai no vídeo de baixo eu clico aqui essa faixinha é verde está associado ao vídeo de baixo eu vou redimensionar ele também eu vou descer aqui eu vou marcar a opção escala escala uniforme e vou botar 0.4 por exemplo beleza observe que o segundo vídeo ele foi redimensionado agora eu só preciso movimentar ele por exemplo o x aqui eu posso botar um valor menos 20 o que ele fez ele moveu menos 20 quer dizer que ele vai movimentar para a esquerda e se eu colocar 20 ele vai movimentar para a direita menos 10 ele vai para a esquerda menos 20 vai mais ainda menos 22 ele fica com um espaço se eu quiser voltar e editar o outro é só eu clicar no outro e eu posso editar o outro vídeo eu boto aqui 22 eles tem um espaçamento entre eles e o fundo transparente se você quiser colocar uma imagem de fundo como eu disse fica mais legal como que a gente faz isso a gente escolhe uma imagem de uma paisagem por exemplo essa imagem aqui que eu vou utilizar no meu projeto eu vou abrir ela ela é uma imagem gratuita de domínio público então você pode usar ela pode compartilhar pode vender e nem precisa você acreditar quem criou essa imagem porque ela é de domínio público e onde você consegue imagens igual a essa para usar no seu projeto você entra aí no seu navegador você entra no site pixabay.com nele você encontra diversas imagens que são todas gratuitas e aqui na parte de busca eu botei corrida então corrida apareceu várias imagens como essa porque eu tenho um vídeo de corrida de um jogo de corrida então eu quis colocar uma imagem relacionada por trás tá vendo então todas essas imagens você pode baixar e utilizar aí no seu projeto se você não quer o termo corrida é só você pesquisar qualquer outro termo e aqui você pode você tem várias opções inclusive imagens vetoriais beleza você tendo aí a sua imagem como eu tenho você vai clicar nela e vai soltar no seu projeto primeiro a gente tem que ver se o meu projeto tem espaço pra essa imagem aqui do lado ó é chamado de canais então ele é 0 2 4 vai mostrando assim quer dizer que o vídeo ou imagem ou áudio que você pode botar mais por baixo é no 0 então daqui abaixo desse eu não posso colocar mais nada eu posso colocar acima dele quanto eu quiser então para que eu quero para que eu quero que para que a minha imagem né o que eu quero eu quero que a minha imagem fique por trás dos meus dois vídeos então eu clico no botão direito ó e aperto o shift e clico no outro clico no outro no outro aperto o g jogo eles pra cima ó coloco eles pra cima e dou um espaço aqui embaixo aí eu venho aqui na minha pastinha tenho a minha imagem clico o arrasto e solto aqui dentro ó beleza agora eu tenho uma imagem aqui ó ó eu tenho uma imagem aqui por baixo beleza coloquei ela eu vou dar um espaçozinho que depois eu vou colocar outra imagem quando a gente coloca uma imagem atrás ela não vai aparecer porque aqui nessa faixinha verde a gente tem que selecionar alfa por cima alfa por cima é o que? ó alfa por cima ó esse o que ele tem de transparente vai vai ficar por cima e o que tem atrás vai aparecer basicamente é isso ó alfa por cima então a parte transparente ela não vai ter mais ela vai mostrar o que tem atrás dela então o que tem atrás dela é essa minha imagem legal né? se você quiser ajeitar sua imagem você clica aqui ó botão direito aumenta o tamanho da faixinha dela ó tá vendo? e agora eu tenho dois vídeos e se eu quisesse colocar quatro vídeos um que ocupasse a mesma parte dentro do projeto você pode? ó eu vou dar um play aqui ó ó meu vídeo aqui tá mostrando né então se eu quisesse ó colocar quatro vídeos eu poderia oito quando você quiser basta você aprender como utilizar aqui e você colocar os oito vídeos um em cima do outro porque quando você mexe aqui ó essa partezinha aqui ó se eu movimentar pra cima ó eu tenho mais opções aqui em cima ó eu posso colocar quantos vídeos eu quiser no mesmo espaço então normalmente a gente utiliza aí dois ou até quatro vídeos né normalmente a maioria dos projetos não utiliza muito mais que isso porque fica muita coisa mas se você quiser colocar até dez ou mais vídeos um em cada quadradinho mostrando isso não é difícil de fazer então olha só aqui ó já está funcionando os dois vídeos aqui com uma imagem por trás então como você quer apresentar isso vai depender de você como eu quero apresentar isso vocês querem ver ó eu não quero que esses dois vídeos fiquem assim eu quero que os dois vídeos fiquem aqui pra direita um aqui em cima e um aqui embaixo ó um aqui em cima e um aqui embaixo beleza então como que eu vou fazer isso é difícil ó um aqui um aqui beleza o que que eu faço eu vou clicar num vídeo de baixo esse aqui de baixo eu vou aqui ó na opção de posição e de escala né se eu precisar mexer no tamanho dele ó esse daqui tá na posição menos vinte e dois eu vou colocar vinte e dois ó esse vídeo que tava pra cá estão na mesma posição que o outro mas eu quero aqui ó que ele que ele se mova um pouquinho aqui pra baixo na horizontal então no Y você coloca qualquer valor que você quiser ó você não precisa gravar de cabeça você coloca qualquer valor ele vai se movimentando se você vai botar menos ele vai descer se botar é sem ser um menos ó vinte e cinco ele vai subir ó então é muito fácil você colocar ele onde você quiser ó menos vinte e cinco beleza o vídeo de cima eu quero que ele sobe então Y eu vou colocar aqui ó por exemplo dez ele vai subindo vinte ó vinte e dois é vinte e três olha só o de baixo se não ficou legal ó menos vinte e cinco vou botar aqui ó menos vinte e quatro eu quero que ele suba um pouquinho beleza agora eu tenho os meus dois vídeos aqui e para ficar ainda mais legal eu peguei uma outra imagem nesse site que eu indiquei o Pixabay essa imagem é essa daqui de um cronômetro ela tem um fundo transparente e se você pesquisar aqui no site somente imagens vetoriais você encontra essas imagens transparentes se você botar aqui ó por exemplo speed algo assim ó imagens vetoriais você vai encontrar imagens como essa que eu achei que você pode utilizar aí no seu projeto e você pode fazer uso comercial né botar anúncio seja o que for pois são todas imagens de domínio público beleza então tendo uma outra imagem você pode clicar arrastar e soltar aqui no seu projeto ó solta aqui beleza ó para que essa imagem não fique esticada como ela está aqui sem acontecer adicionar uma imagem no Blender uma imagem que é menor que o projeto aí ela muitas vezes acaba esticando pra caber na área toda então por exemplo essa imagem de fundo como ela é uma imagem grande ela se encaixa aqui automaticamente como essa é uma imagem menor esse cronômetro ele acaba esticando ela é só você clicar o botão direito nela e aqui na direita você vai ter várias opções você só vai clicar um botãozinho deslocamento de imagem você vai marcar beleza marquei ele vai deixar o tamanho original original dela ó então ele não vai esticar essa imagem e eu venho aqui nele também e coloco a opção aqui ó é alfa por cima ó você lembra cada um desses ó dos meus dois vídeos e dessa imagem ele tem o alfa por cima então quando você quer sobrepor uma coisa por outra você tem que botar essa opção alfa por cima então é só gravar isso não é difícil então olha só o efeito que ficou aqui no meu vídeo eu vou diminuir um pouquinho aqui não aqui não pouquinho pra baixo descer e olha só como que ficou o efeito então esse efeito que eu apliquei de ter dois vídeos aqui e o cronômetro sobrepondo a imagem de fundo foi feito em poucos minutos e isso porque eu tava explicando bem detalhado imagina quando você aprender você tiver que fazer isso é bem fácil o blender ele é muito completo e fácil de você adicionar vários vídeos e mostrar no mesmo local e você tem a opção aqui de modificar cada um deles de uma forma única e fácil clicou no botão direito aqui nessa faixinha verde você vai editar a posição e o tamanho de um vídeo se eu botar aqui zero ele vai movimentar ctrl z você desfaz a última alteração que você fez então se eu quiser movimentar o outro eu clico aqui e mexo aqui no valor olha que facilidade é difícil não é difícil digitar vídeo no blender outra coisa que eu vou mostrar só para complementar a aula é a rotação como eu disse como eu disse aqui que essa faixinha verde é um canivete suíço ele tem várias opções de você utilizar a posição redimensionar e aqui do lado ele tem a rotação rotação é girar o seu vídeo se eu clicar por exemplo aqui 10 ele girou o valor 10 olha só que legal se eu quiser 20 ele gira mais tá vendo então e se eu botar o valor menos 20 ele vai girar para o outro lado é só isso e se você quiser cancelar a rotação bota 0 pronto aqui ó só com o efeito adicionar faixa de efeito transformações permite que você rotacione o seu vídeo permite que você redimensione ele proporcionalmente ou não permite que você modifique a posição dele na sua tela e aqui em mesclar você pode marcar o alfa por cima e ele vai sobrepondo tudo que tiver atrás dele vai ser mostrado tudo porque eles tem o alfa por cima alfa por cima aqui alfa por cima aqui e aqui também alfa por cima porque essa imagem está embaixo dos dois vídeos e para que ela sobreponha essa outra imagem eu marco o alfa por cima ó muito legal né então não foi difícil fazer esse efeito e você no seu dia a dia que você quer utilizar o blender quer fazer esse tipo de efeito é a coisa mais fácil que tem você redimensionar mudar o local do vídeo colocar vários vídeos um sobre o outro colocar imagem embaixo de vídeo é muito fácil então galera se vocês gostaram da aula se vocês tem alguma dúvida crítica ou sugestão é só deixar um comentário aí que a gente está aqui para ajudar o que for possível estamos aqui para melhorar e se você é novo no projeto conheça nossos vídeos a gente tem vários cursos todos eles são gratuitos e qualquer pessoa que acessa a internet consegue aí nem precisa se cadastrar você só entra e você pode assistir qualquer aula qualquer aula que você quiser você pode assistir e você com o cadastro permite que você entre lá e comente então a única questão do cadastro é ajudar você caso você queira perguntar ou deixar um elogio uma crítica uma sugestão e a gente está aqui para servir e para ajudar aí na questão de aprendizado que esse é o nosso papel beleza beleza